E começa aí o nosso draft, vamos ver qual vai ser o desenrolar aí primeiro o ban O Doug já lançou no chat, ele tô torcendo pelo tema aqui Perigoso, hein As equipes tão pensativas no banho ali Ih, deram o ban na Civi Não é um ban direcionado, é um ban de acordo com a composição que eles planejam aí Vamos ver qual é que vai ser Ih, já tá mostrando ali na telinha a Oriana Se vire a Oriana Oriana é que tá forte no meta, hein Não foi confirmado ainda, mas é uma Oriana que consegue fazer um bom trabalho aí dependendo da composição Um pique flexível, dá pra jogar tanto suporte quanto mid Dá, mas eu não vejo ela muito... Não suporte não, né Deu, ficou vermelho ali, mas eu creio que foi a Zaya, de última hora apareceu uma Zaya ali Eu acho que eles só não confirmaram, né Mas eu creio que foi uma Zaya, a gente vai confirmar com eles aqui Pergunta qual o banho que foi Foi Zaya Isso aí Foi confirmado aqui, foi a Zaya Não foi a Oriana Caçadinho aí, ó E como a gente já tinha falado aí, é um ban direcionado Caçadinho Em resposta a Jinx Muitos bans na ADC Botlane Botlane é uma lane que Ela tá impondo muita diferença Em todos os jogos aí É uma lane É um meta agora que tá no meta do ADC, né Cada... Parece que cada temporada aí Parece que é um meta diferente que vai lançando Uma hora é um tanque, uma hora é um... Tudo mais E a top... A Botside é uma lane que tá muito forte E com potencial muito grande de carregar E em resposta aí tivemos a Janna e Hel Hel direcionado ao Padre Padre que é muito bom de Hel Padre joga bastante de Hel Hakan Picaram Hakan Na Broken Times Então First pick Hakan Como suporte da Broken Times O que é bom pra responder um Hakan De suporte? Rapaz, é complicado O Hakan ele tem muita mobilidade Ele Vai e volta Sem Sofrer punição Ele vai naquele... Eu esqueci a ordem das skills dele Se eu não me engano É o... O Q que ele vai E volta no E Então ele consegue aplicar aquele controle de grupo ali Caraca E se ele sentir perigo ele volta de novo Mas em resposta aí já tivemos uma Cater e Lux Uma bot lane opressora, cara A Lux ela é flexível Ela pode ser suporte Pode ser mid Então ali ainda fica uma caixinha de surpresa ainda A pessoa tá trazendo bastante Lux suporte, cara Ultimamente, assim Sim, sim Até no CBLOL Com competições grandes E picar o Yasu Aí que podemos ver um detalhe aí Parece que não Mas a Lux ela é bem forte contra o Yasu Então Pode ser um Yasu ADC também Pode ser um Yasu mid E... Vamos ver como é que vai ser se enrolar aí Então confirmado Yasu mid Ashe AD Carry Enquanto a Lux ainda é flexível Ela pode jogar tanto pro bot Tanto pro mid E o interessante É que a barreira do Yasu Não sei se você sabia isso A barreira do Yasu Ela não para a ult da Lux Não para a ult A ult consegue passar Mas o resto do combo inteiro Aí abraça O resto do combo para Mas aí que tá Se ele tomar o primeiro combo Ele não para a ult Ioni em resposta do Yasu, cara Será que vamos ter um Ioni mid? Ioni também é flexível Pode jogar tanto top quanto mid Pode ser top, pode ser mid Então temos dois pick flex aí Na mão da Moon Knight Na mão da Moon Knight Pra poder quebrar um pouco aí A... A Broken Time Malphite Espero a resposta aí de bando Malphite Até então tá interessante Achei um draft bem interessante Quero ver se vai botar mais alguma coisa Que levanta pro Yasu, né? Senão só um Hakan Pra levantar pro Yasu Fica meio difícil Vai ter que entrar um Zeke aí Vai ter que entrar Tirar o Malphite por causa disso Imagino Porque não quisiam combar com o Yasu Sim, eles tiraram o Malphite Por conta disso Mas eles mesmos tiraram o Jarvan E também tem um grande potencial Pra poder ajudar o... Eu acho que vem um Zeke aí É, não só pelo fato de levantar Mas pelo fato do... Do combo do Jarvan ali Também interessante É, muito forte o combo do Jarvan Eu acho que vai vir um Zeke Com parte da Broken Time Pra bufar com esse Yasu aí Qual outro boneco assim Que você acha que é Diana? Não banira o Diana Não, mas a Diana é... Da Moon Knight, né? É da Moon Knight? É da Moon Knight Gragas Retirado também Que também comba bastante com o Yasu Ah, os caras tão focando o Pix Nesse Yasu aí, né? Vamos ver Não sobra muitos Pix na Jão Que favoreçam o Yasu Talvez Sejuani Sejuani, Zeke Um Zeke é interessante A Sejuani Sejuani pode ajudar o Yasu Mas eu não vejo ela Nessa composição até então, não A Sejuani, ela depende muito de... Do seu time ser melee Bom, ele tem um melee na bot lane No Rakan Tem um melee na mid O Yasu Dependendo do que vier no top Talvez seja viável Shogu é... O Gnar Ele proca a base da Sejuani? O Gnar não Não porque ele é melee Não porque ele é range Quando ele vira o mega na... Aí ele funciona Então ali, confirmado Teve um Shogu é no top Então confirmado o Luxibot E Ione mid Vai ter um combate aí de Yasu vs Ione Os dois irmãos samurais Urgot Urgot Pra resposta do Shogu é... Existe um mundo que o Shogu vai Django? Existe Existe esse mundo? Bem antigo Antigamente ele era muito forte na Django É... Mas... De um tempo pra cá ele foi retirado Ele é forte na Django Pra fazer objetivo e tudo mais Porque além do smite Ele tem uma ult Que é um segundo smite Um double smite Maokai Django É... Não jogaram a favor do Yasu Só o... O Rakan ali Que pode fazer um combo Um bom combo com Yasu Não, o Rakan também dá uma levantadinha Só que é bem rápida Cara, tem que ser muito ligeiro Tem que ser Tem que estar com um R ali E também tem o Urgot Que joga o cara pra trás ali também Mas é um alvo único Às vezes não favorece a ult do Yasu Pra um alvo único Depende num pick-off E Lee Sin Depende num pick-off Chogar topo mesmo Padrão Chogar topo Lee Sin Meu camarada O que que você me diz disso daí? Cara, eu achei mais interessante O draft da Moon Knight Por algum motivo Eu tô achando que o draft dele Ficou mais forte Esse Yasu Não tem tantas fontes de combo Assim pra ele Só a única coisa que tem É o Rakan Com uma Al-Qaeda Dando uma ult O Rakan pegando na ult dele também Com levantando Não sei Achei o draft de Chogar Pra topo também O Urgot Quanto a Chogar O Chogar tem um pouco de pressão Também com o Urgot Eu achei interessante aqui A Moon Knight Cara Tá com um Tá com um draft bem legal O bot deles Eles tem muita pressão Consegue dar uns pick-off Legal ali Até na Django Por conta da ult Enorme que a Luxe tem Da Caitlyn também tem Se o Yone jogar direitinho Com o Yasu ali Conseguir pegar uma visão Eles conseguem Pegar bastante abate ali E Enquanto isso O Chogar ali em cima Só vai crescendo Em cima desse Urgot Se o Urgot Não aplicar pressão Pra cima do Chogar É meu irmão Vai ser complicado O time da Moon Knight Tá bem equilibrado Tanto pro Late Quanto pro Early Porque eles tem força No Early Game Com o Luxe e Caitlyn E tem uma força Pro Late Game Com o Yone E o Chogar Os caras tão bem equilibrados Assim Tipo Não tem um time Que favorece tanto eles Sim Mas a gente também Não pode contar Com o time da Broken Time Que a Broken Time ali Eles tem bastante controle Também Pode vir um Aux Do Maesh ali De surpresa E pegar eles ali Vindo junto Com o Mal Kai Com o Urgot E uma loucura Que só que pode acontecer ali Chegando no level 6 Eu acho que a pressão Na bot lane É da Broken Times O que você acha? Tipo Uma trocação Uma ult do Hakan Com o Ashe Contra uma Luxe e Caitlyn Cedo já quer mandar o convite Ele já criou Convido o Isso 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 O Padre Então vai tratar o tema Ah não Embaixo Dotchan A imitada Dotchan Isso O Nicão Também O Corpo Aranha Também O Tentém O Pato Embaixo Também O Yone Embaixo Também Estamos montando Um sagom aqui Galera E já vamos Pro draftzinho A gente já sabemos Qual é o pick aqui A gente só vai replicar Na telinha Direitinho Pra poder ficar Um negócio Maneiro Bem bacana Pra todo mundo aí E vamos começar Esse embatezinho De hoje O primeiro Primeira luta de hoje De Summer Drift Broken Time Versus Moon Knight Broken Time No Time Blue Moon Knight No Time Red Lembrando Que é a última luta Do Winnis Quem vencer Segue Para Winnis Pra jogar Na próxima semana E o time Que perder Segue Pra Losers Pra jogar Hoje Mais tarde Falou Que o client Ela bugou Esperando Sub Ah tá Achei que Tinha sido Da sala Mas foi Do jogador Especial O RB Duelo de irmãos Assim no mid Yasuo contra Ione Quem que leva vantagem Rapaz Vai depender muito Do dedo ali Do dedo de cada um Porque o Yasuo Ele é bem forte Também pro level 1 O Ione também Ele tem aquela passiva dele Do Quando ele Ele dá aquele dash Com a alma dele Eu acho que é o winner Que ele aplica Dando verdadeiro Quando volta Então Vai ser uma luta legal aí Já vi Muitas matchups O Yasuo se dá bem Já vi outros contra o Ione Se dá bem Vai ser quem errar menos Literalmente O Django também vai ser Muito decisivo Cara Porque temos uma O Kai contra o Lee Sin Os dois tem uma pressão enorme De fazer ganho aqui Sim, sim Rapaz Ambas as lanes ali Estão Bem decisivas Pode, pode A pressão de level 6 Na bot lane Da Broken Times Né Ash com Rakan Você acha que a ult Dez é mais forte Que a Katelyn Lux Level 6 Sim, sim Isso aí Isso aí Tá certo Eu creio que sim Eu creio que Não vou zicar Porque ontem Teve a Velha ditaduzinha Do Zirka É Mas creio eu Que a Moon Knight Tem uma pressão maior No bot Então galera Bem vindos aí A Summer Vift Já vamos aí A Maleficiência Parece que Ping de invade Ali na botside Eles estão Uma equipe Fazendo invade Na botside E a outra Na topside Isso aí Deu um desencontro Total ali É Vai ser um desencontro Cara Um invade Pela topside Um invade Pela botside Cara 30 segundos Para a liberação Das tropas É Sim Sim A Kraken É os netos Da 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 Lagos Legend Por conta Da Afrodite Ali né Afrodite Que Era um Grande jogador Da Lagos Legend Muito conhecido Da galera E a Kraken Todo mundo Se intitula Como Filho da Afrodite Então digamos Que pode ser sim Os netos Da Lagos Legend Os caras Já sabem Que não tem Ninguém na topside Imaginaram Invade na bot É topingano Já sabem Que estão lá E vão tentar Contestar Não vão ficar Lá Para roubar O Red Eles vieram ali Viram que não Teve nada Não encontraram Ninguém Mas o time Vermelho ali Ficou Ficou Vai armar Um Marapuca Marapuca Ali O Dotchan Já tá saindo Ali Não tá confiando Na play Opa Eita Já descobriram Ali Que eles estão Fazendo Vai ser uma luta 3x3 Ali Vamos ver quem tem Melhor de mates Eita Tentei Pegou Ficou na mão Do Tentém Tentei First Blood Na mão do Tentém First Blood Na mão do Tentém Que conseguiu roubar O Red O Red Que já era dele Que tentaram roubar E ainda pegou O Abate Em cima Do Lissin Que Lissin Ainda gastou Sua flash Deu um flash De cara Na parede E Já começou Muito prejudicado Ali Enquanto isso Por 40 Tomando uma pressão Na top laner Machucando O Shoguia No top Já fez perder A primeira wave Inteirinha De Minion Vai ficar esperto Sim 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 Mas o bom Disso tudo ali É que o Shoguia Tem a passiva Quando mais Ele vai matando os Minions Ele vai Regenerando o HP Então se ele jogar Safe Tranquilinho ali Só matando os Minions No Kizinho No Hit Basico Ele consegue voltar Aquele HP dele E fazer uma boa troca Com Interessante a itemização Do Urgot Que veio de abatedora É Eu reparei isso aí Ontem Tiveram outros jogos Também Que botaram a abatedora No top É A abatedora Não Não sei se chega A ser viável Cara Ela te faz ter mais gold Quando você termina De destacar ela Mas ela não te dá Aquele sustento Que você precisa Ali na topside É Enquanto isso O Shoguia Pega um anel de Dora Um anel de Dora Para um campeão Que dá Muito Hit Básico Porque O W do Shoguia Do Urgot Também é considerado Como Hit Básico Se eu não me engano Ele veio de anel de Dora Ele podia ver Com um escudo de Dora Ali Que faz ele ter Mais sustento Na lane Ter um dano reduzido Lux já quase sem mana Na botside Praticamente sem mana Ali os irmãos Samurais ali Fazendo aquela troca Ali meu camarada Que você me perguntou Eita Toma Arrasaguei Bem parelho Aquilo ali Davi Dote me representando Aí Também sou Davi Então Tem que ficar naquela torcida É isso aí Seu flash Para ir para baixo Da torre Quase foi abatido Um bom gank Do Tentém Ali Que chegou Pelas costas Dele ali Mas Em compensação Está vindo O Lee Sin Lá pela botside Teve que gastar Seu flash Ali O tema Sem flash No top Sem flash No bot Bom gank Que retirou ali Os feitiços Dos principais jogadores Ali Vamos ver agora Se eles vão conseguir Aplicar essa punição A Lux que já está Sem mana A troca agora Para O azul é Moon Knight Isso Não BKT Broken Time A troca Broken Time Agora na botlane É mais interessante Que a Lux Está sem mana A Lux Está sem mana Mas você viu Como que eles Machucaram Bastante O Rakan Como que eu te falei Eita pegou Porco Aranha Sem flash E o Porco Aranha Foi pego ali Quase Foi abatido Mais um hit E O Sobek Tem flash Flechou Mas não conseguiu O abate Conseguiu sair Muito bem O Porco Aranha Ali Num pelo Da raposa Como o nosso amigo Raul Gosta de falar Saiu no pelo Da raposa Finalzinho do pelo Como que eu falei Como que eu falei Ali meu camarada A botside Ali tem muita pressão O time Da Moon Knight A Keita Ela tem um range Muito grande Ela consegue aplicar Para a gente Ali E iniciou ali O Padre Para cima Da Lux Que teve que Gastar seu flash Para sair Bem No pelo Da raposa Bem machucadinho Ali E já vem O Lissinho Armando Ali Arapuca Em cima Aproveitando Que a Ash Está sem nada Sem nenhum feitiço Ele está ciente Disso Já vem Armando Ali embaixo E tudo Que eles queriam Era que o Rakan Iniciasse Para cima Ali E foi Pego Ali E ficou De exemplo Tomou Aquele abate Ali Falou Você Você não pode Avançar Em cima Da gente Aqui Se você Avançar Em cima De mim A Lux Vai te dar O que E eu Vou te Matar Pior que O Rakan Encaixou Um combo Bom Se ele Não tivesse Ali Ia ser Um combo Absurdo Porque ele Encaixou Flash Com o Dab Com o Levantamento Dele E Ignite Fez Tudo Junto Sim Sim Os dois Foi Aquele Negócio Que eu te Falei Ele Consegue Entrar E sair Muito Bem Só que Ele entrou A Lux Estava Muito Esperto E já Deu O que Ele Travou Ele Ele Não Conseguiu Voltar Quando ele Conseguiu Voltar Ele já Tava Tava Morto Praticamente Morto Ele já Tinha dado A onda Sônica Já Tava De Abraço Ali Arrasta Pra Cima De Vasco Isso Aí Enquanto Isso O O Mid Eles Estão Estão Bem Tranquilos Estão Bem Respeitos Não Tivemos Nenhuma Abate Ainda Enquanto No Top Olha lá O Shoguer Aplicando A pressão Pra cima Dos Bot Um Jogo Muito Equilibrado Aqui Um Aqui Pra Cada Lado Praticamente Identifico As Equipes E Barricada O Time Da Moon Knight Essa Ash Agora Level 6 Agora Eles Podem Começar A Desenrolar Esse Jogo Aí Dependendo Da Saúde Da Ash Aí Acertar Uma Boa Ut No No Mid Uma Boa Ut Pro Top E Dragão Foi Iniciado Pela Moon Knight Dragão Sem contestamento Sem contestamento Drag free Enquanto isso Eles já estão Armando A ward Armando o campo Para iniciar o Arauto 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 Iniciado Um dragão Que no Início Acho que o Arauto É mais Contante Do que O Dragão Na Montanha Sim Eu comentei No jogo De ontem O Arauto Ele é Mais Importante Que o Dragão Você pode Guvar O Primeiro Dragão No Máximo Até O Segundo Dragão Para Você Poder Focar No Arauto Se Você Conseguir Fazer Os Dois Perfeito Mas Em comparação De troca O Arauto Vai acelerar Muito Porque se você Soltar Um Arauto Bem ali Você Dá barricada Para o seu time Você vai Dar uma acelerada Para o seu time Para poder Alavancar Mais a rota Do que um dragão Que um buff Isolado De um dragão Só Eu creio Que não faz Aquela Diferença Tão grotesca É 3% De armadura Mais 3% De MR Mais Um jogar É interessante Mas O próximo dragão É do fogo Sabemos Que não vai ter Alma Esse dragão Já é interessante Esse dragão Que aumenta o dano Ele sozinho Com seu só Já é forte Olha Deve fechar E aço Gastou seu flash Ali Lá em cima Tá o Urgot Ele macetando O Shogué Mais um Shogué Eita O Urgot Ali foi Engolido O Urgot Achou que ia encaixar Um dano Mais bruto Mas esqueceu Que tá de abatedora Tá com você Tem mais Um late game Não tem como Ele trocar tanto Assim com esse Shoguá Agora Ainda mais No meio Da wave Dele ali O Shogué Acertou um Q Ali No Urgot Que recuperou A vida toda Que o Urgot Tirou Por conta Da passiva Nossa Totalmente O que que eu te falei Meu camarada Uma Uma ult Da Ashe Bem encaixada Ali Uma ult Do bot Para o top Para o top Ali É muito tempo De controle de grupo E O Rakam Foi abatido Ali no bot Em compensação Isso aí E também O tema Vai ficar Ele se engastrou Seu flash Errou a onda Sônica Ali E vai ser cobrado Vai ser cobrado Não vai ser Ele ficou ali Meio receoso Porque viu A Lux Chegando Sim É difícil E encaixou Bem encaixado Em comparação Ali também Tava o Tenten Ali em cima Que deu mais Um controle de grupo Em cima do Shogué Depois vem O outro Ficou mais um controle De grupo Não deixou ele jogar O Dothian Subindo Para cobrar ali Não vai ficar Em nada Ali Só vai recuar De novo Ali Enquanto isso O Arauto Batendo ali Bem na torre Aplicando a barricada Para o Sobek Vai deixar o Sobek Mais grande ainda Eita Não pode falar aqui Mas Foi engolido O Dothian Pelo Porco Aranha E também O Tenten Vai ficar Temtem Vai para braço Também Esse Shogué Está virando Um monstro Já Shogué Já está 3 barra 1 Level 9 Já com a sua bota Fechada Enquanto isso A gente não viu Mas a bota Sai de levar a torre Primeira torre Levada ali Perderam o Arauto E levaram a First Brick Isso aí É um desastre Para a equipe Da Broken Times O Shogué Do Rakam Se o Rakam Consegue acertar ele ali Seria um sonho O Padre lançou um flash Com levantada Mas dessa vez Não encaixou Padre sem flash Para a próxima Ali é dive Essa torre caiu Essa torre não vai ter Como segurar E a Lux mal posicionada A Lux totalmente Mal posicionada Nossa A Lux ainda conseguiu Sair vivo Ali com seu flash No pelo da raposa Eu não acredito Que a Ash Deixou ela sair Caraca Então ali Temos uma torre Na mão da Da Broken Time Uma torre na mão da Monkey Knight Torre do Bot Torre do Top Essa torre Do Shogué Que foi Derrubada ali Acho que fica melhor Ainda para o Shogué O Shogué Consegue farmar Mais recuado ali Consegue crescer Ainda mais Em cima do Surbot Ele já está Em frente no farm E vai ficar Mais Absurdo Ainda do que já está O Shogué Fechou um coração De aço Que é um item Absurdo Para o Shogué Já está Pondo um spike Bem interessante E ele está conseguindo Estacar bastante Hit básico Se ele continuar Estacando bastante Hit básico Esse Shogué No late game Não morre Não morre Vai ficar ali Com seus 10k de HP E meu irmão Abraço Não morre nunca Dragão iniciado Pela Moon Knight Sem nenhum Ping de contestação Sem nenhum ali Vai ser mais um Dragão free Na mão da Moon Knight Já é o segundo dragão Já fica meio esquecido A parada do Broken Times Vai ter mais dois dragões Para a alma E a alma A oceano Eles entregaram O dragão Mas não cobrarem Nenhum outro objetivo Faz muito sentido Não entendi Qual foi essa comunicação Deles ali Moon Knight Que está com visões Avançadas No dragão inteiro Dos caras já também Está difícil Os caras tem que trazer Essa Contestar essa visão A Broken Times Está guardando Somente dentro Da sua própria jungle Enquanto a Moon Knight Está guardando Dentro da jungle inimiga Lux é um boneco Meio chato Se o cara está tentando Dando B Aí tem a Lux Ultando lá A caixa pega E para seu B Será que vai? Ah lá Parou o B de novo Tentém É um boneco chato É um boneco chato Por enquanto ainda Está level 7 Não tem seus itens Fechados ali Ela está encaminhando Para um eco de ludo Daqui a pouquinho Ela vai começar A aplicar um dano Vai começar a ser Mais chato ainda O Nicão está roubando O Blue ali quietinho Sem info Só o back chegou Vamos ver o que vai fazer agora Sai tranquilo Sai tranquilo Sai tranquilo ali sim Saiu tranquilo Aralto iniciado ali Para a Broken Time Broken Time não Monkey Knight A Broken Time Guivou o dragão Na primeira Para fazer o Aralto Guivou o segundo dragão Por nada E também Não pegou o Aralto Vai perder o Aralto também Que não vai ter Não tem contestação Os caras não conseguem avançar Rapaz O que essa Lux Está acertando de quezinho ali? Não está escrito Realmente está sendo Bem impactante Essa Lux Na mão do O Yasa ainda não ativou A passiva dele Não morreu nenhuma vez Mas acho que é por causa disso Que o cara está perdendo Quando o Yasa começar A morrer umas 3 vezes 4 vezes ali O Gold está bem equilibrado Ali ainda Então Vamos ver como é que vai Desenrolar isso daí Enquanto isso O Yone já pegou Um abate ali Mas A passiva do Yasa Não só ativa Quando está 0-10? É 0-10 É vai demorar um bocadinho Para ficar 0-10 Então vai demorar um pouquinho Para ativar a passiva dele ali Já fechou o Yasa Já fechou o Mata-Krax o Yasa Mata-Krax com botinha de tax speed Padrão Mata-Krax bom para esse Shogar aí Difícil Mas eu acho que mesmo assim O Mata-Krax não consegue aplicar tanto dano nesse Shogar Vai ter que fechar um reizinho Vai ter que fechar alguma coisa assim Para aplicar um dano O Shogar já está com sua bota De armadura ali Tira muito dano Do hit básico Do Yasa Já está com coração de aço ali também É prejuízo para o Yasa Chegar ali e estacar Fazer o Shogar estacar mais ainda Cara E o Shogar está fazendo capa de fogo Esse cara vai ficar imortal Vai ficar sim A Lux nem fechou seu item ainda E olha o dano que ela conseguiu aplicar em cima do Temtem Uma dano que a gente não notou O time da Broken Time está totalmente pro AD Pois é meu camarada Eu não reparei Não O Malkai ali está fazendo AP Malkai AP Pô o Malkai está fazendo uma máscara abissal ali É o Malkai AP tanque E o Urgot O que o Urgot foi fazer ali Meu camarada Se enfiou no meio de quatro inimigos Mas conseguiu Não conseguiu sair vivo Foi ali lutado Pelo Porco Aranha Que pegou mais um abate E a Ashe Foi pego ali pelo mais um Q Meu amigo O que essa Lux está acertando de controle de grupo ali Embaixo da torre E o tema Foi de Arrasta pra cima Arrasta pra cima Que foi de exemplo Essa Lux aí está acertando muito Davidote que pegou um live ali no Ione Acabamos que não percebiam O Ione perdeu o Flash O Ione está sem o Flash Para a próxima vez É não chegamos a reparar ali No meio da emoção ali do Do bot E foi caramba Eles conseguiram empurrar Duas torres Com esse Arauto Levou até dois Levou Ainda bateu no inibidor Caraca É um Arauto bem jogado Um Arauto Um Arauto bem utilizado pela Moon Knight Que abriu 4k de ouro de vantagem 4k de ouro E o Shogar está gigantesco 4 barra 1 Quase com sua capa de fogo ali Quase com seu segundo item fechado Está gigantesco isso aí Realmente está ficando uma situação complicada Para Broken Times Meu camarada Tudo pode acontecer Inclusive nada Tudo pode acontecer Ontem tivemos vários jogos improváveis Ali E foi Nossa O Shogar conseguiu levantar 3 ali Conseguindo tirar o desengage Do time da Broken Times E já caiu o Rakan Caiu também a Ashe E o Urgot Que isso Foi abasalado ali O time da Broken Times Olha o Flex da Lux E o Tentém também Ficou de exemplo ali Foi pego pela Lux Que acertou mais do que Meu amigo Essa Lux Está jogando muito Está jogando muito Está jogando muito A Dendo para a Lux E o Shogar O que os dois estão jogando Nesse game Não está inscrito Esse Shogar já está 5 barra 1 RB 5 barra 1 Você viu Que controle Ele jogou 3 para cima ali Os 3 saindo do engage ali Ele parou Os 3 Jogou os 3 Deu aquele silence Nojento E acabou Tem que fazer Não tem Não tem que fazer Será que vou deixar o Shogar Estacar a ult nele O Shogar está sem Ele ultou ali Já na TF Ele engoliu mais um ali Entendeu Botou mais um Para dentro da barriga dele A barriga dele já está bem cheia Quanto de HP está esse Shogar A gente consegue ver Tem só esse mouse né Posso clicar em cima dele Você consegue clicar em cima do Shogar Para a gente Rapidinho Já está com 4k de HP Nossa 20 minutos de jogo 3 itens fechados Já está com 4k e 200 de HP Meu amigo Está um monstro Meu amigo Esse cara está gigantesco E pelo que eu vejo ali Nenhum deles tem dano Para poder matar esse Shogar agora Ninguém mata esse Shogar O Shogar está fazendo full armor E esse Maokai não consegue aplicar Tanto HP para matar ele Não tem como Já tem 4k de HP Já está estacando muito bem ali O coração de aço A capa de fogo também Eu estou um bom tempo sem jogar Mas eu não sei o que a stack Da capa de fogo faz Quanto mais stack da capa de fogo você ficar Você fica com mais armadura E dá esse dano em área mais forte Esse dano assim Está vendo Está aumentando o dano dos minions Quanto mais stack dele Mais dano dá em área Interessante E o coração de aço É mais armor e mais MR Para o stack também O coração de aço eu conheço Eu estou um pouquinho Meio enferrujado Estou voltando para o jogo Devagarzinho Eu gosto de fazer a capa de fogo Mas nunca tinha parado Para ler o que a stack dele faz Aumento o hit do auto-ataque também O hit do auto-ataque não está mais forte O stack da capa de fogo Agora então eu entendi Eu joguei um jogo Recentemente agora O cara morreu só em ficar do meu lado Me batendo Foi pela capa de fogo então Que estava muito destacado O Rogote só dando stack ali Para esse choguer Já está com 108 stacks No seu coração de aço O coração de aço também vai aumentando o HP Conforme vai destacando Já está com 108 Vai morder Vai morder Nossa Embaixo da torre Não tem como mais segurar esse choguer Não tem como meu amigo Ele vai entrar embaixo da torre E vai comer quem estiver ali no caminho Lá ele Lá ele Rapaz eu Né rapaz Ele já está onde sou o point Vai nascer agora aí Daqui a dois minutos O dragão do oceano É um dragão fortíssimo Para esse choguer Que já está gigantesco Não morre mais o choguer Eu vou falar para você Não morre mais o choguer Vai ficar barra um O resto do jogo E está fechando a capa de espinhoninho O colete O colete de espinhoninho Não morre mais Está gigante Aliás Ele fez só o quinhoso Ele vai fazer O coração de olho Ele pegou muito O coração de olho Bem jogado ali pelo Lissin Que foi buscar O Davy Dot Embaixo da torre Que belo insecto Do Lissin ali Buscou embaixo da torre E Mais uma torre Caída aí Pela Moon Knight Olha até a época Caixando aí Já caiu O Dochan Já caiu agora também O Nicão Que vai caindo agora Vai ficar de exemplo O Yona A Lux Vai ficar também Que desastre Nossa Eles deixaram aqui Para o tema ali Mas Ela já não tinha a última É perigoso Ela tinha a flecha ali Ela ainda conseguia sair viva ali Então foi 3 abates Na mão da equipe Da Broken Time Contra 1 abate Para o time Da Da Knight Decisão errada Da Moon Knight Puxar uma luta Sem o maior Poder de pressão De dano deles Que é o Shogar Atualmente O Shogar chegou Muito atrasado ali Não, o Shogar tava O Shogar tava ali Tava não Tava não? O Shogar tava na botside Splitando Perderam 3 efeitos de Baron Mas o efeito de Baron Ainda tá na mão Do Shogar e da Caitlyn Que também tá gigante A gente não tem reparado Essa Caitlyn Mas já tá 4-0 Já tá fechando Seu terceiro item Enquanto isso A Est Só tem um item Fechado Rapaz O meta atual É copiado Pela gente aqui Né meu camarada A gente faz o meta Os coreanos copiam Pra botar no No Mundial Nossa Outra ult Do Dochan Que passou no vento Mas Ficou De exemplo ali Não conseguiu sair O Davy Dot Que já tá muito Pra trás Nesse jogo Tivemos um pause Aqui Não sabemos O motivo ainda Rafa Viu por causa De que eu pause? Tá Problemazinho Técnicos aqui Meu camarada A gente tá resolvendo Pra ver esse pausezinho aí Dois minutinhos de pause Ficamos sabendo aqui O problema com Porco Aranha Com esse Shogar Que tá gigantesco Quer uma água Quer uma água Meu amigo Vou tomar uma água Assim meu camarada Tem que renovar sua voz Meu camarada Fala pra gente aí Há uma luz no fim do túnel Pra Broken Time Cara Não É 8k de ouro de diferença 8k de ouro de diferença É difícil A alma vai ser pego agora Pro time da Knite aí Que vai deixar esse Shogar Mais absurdo do que já tá Eu acho que é difícil Não tem como Só se a Broken Time jogar Muito mal Fizer uma decisão muito errada Um split Sei lá Esquisito Perder a fight Só corrigindo aí A Moon Knight joga errado A Moon Knight joga errado Que a Broken Time já tá Na derrota ali né Já tá meio fraco Tudo pode acontecer Ontem vimos um jogo aí Que tava É Bem estranho pra um time aí Tava Bem encerrado E eles conseguiram virar Foi o primeiro jogo De ontem É Pode Pode ocorrer da Na Moon Knight Dar uma trollada ali Fazer uma coisa errada Mas eles tão com muita vantagem É difícil fazer um 5x5 ali Onde eles percam Sabe Na má É que eles voltaram Sem o Shogar Voltamos Voltamos aí Ao jogo Alma feita Alma feita Pela Moon Knight Garantido Limpo Clean Sem perigo nenhum E eles já tão Avançando pra cima ali Não resetaram pra capitalizar Já tão andando pra frente Não quer saber de nada Uma alma assim Nesse spike do game Não tem mais como apertar pra trás Agora só pra frente Shogar já tá level 15 Meu camarada Quanto será que tava HP desse Shogar agora? 2k de ouro de diferença Na mão do Shogar Explosão celestial Não se preocupe Vai clicar no Shogar rápido Pra gente ver como é que tá Estacada essa facila dele 5k 9 stack de ult 4k e 700 de HP Ele só tá com 2 itens fechados ainda Boa ult Encaixada ali na mão do Do Tentém Olha E foi buscar na back Na back da E Yasuo foi abatido ali Mas olha esse Shogar O Tupac conseguindo sair vivo ali O Shogar fazendo um tudo de corpo Sozinho ali Segurou a Ashe Segurou todo mundo E o Shogar não morre O Shogar segurou 4 player Batendo nele E não passou nem da metade do HP dele Nossa meu camarada Muito grande esse Shogar Muito Mas o Tupac conseguiu se posicionar muito bem ali Foi 2 jogadores em cima dele Ele conseguiu sair vivo ali E o Shogar segurou toda a linha de frente Do time da Broken Time E vem pro GG Vem pro GG aqui A time da Broken Time É o que a gente conversou Uma fight 5x5 não tinha como pra Moonlight Eu A ult do Do Maokai ali Pegou muito bem o Shogar ali Eu acho que se eles focassem Uns 5 em cima do Shogar Eu acho que eles conseguia matar o Shogar